Nosso estado teve o segundo maior aumento do país em número de divórcios. Por outro lado, houve crescimento nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. Um psicólogo faz um alerta sobre a convivência entre casais. O relacionamento não estava caminhando muito bem. Era o primeiro casamento de Driele que acabou não dando muito certo. O resultado foi o divórcio. O sentimento, o carinho, o cuidado ali de uma forma tão inesperada acabou fazendo com que realmente ele tomasse uma decisão mesmo de uma escolha. Entre 2021 e 2022, a Bahia registrou o segundo maior aumento absoluto no número de divórcios dentre os estados. Foram mais de 4.400 em um ano. Embora os registros de casamentos entre homens e mulheres tenham caído no estado, houve um aumento no número de uniões entre pessoas do mesmo sexo. Mas muitas delas ainda esbarram no preconceito. Acho que a gente é livre para amar da forma que a gente quiser amar. Acho que família, hoje em dia, não é mais aquele conceito de mulher, homem e filho. Família é um lugar que a gente se sente bem. Família tem que ser um lugar de porto seguro. Os novos números das estatísticas de registro civil 2022 divulgados pelo IBGE apontam um crescimento expressivo do número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. De acordo com a pesquisa, esse aumento foi de 20%, o maior desde 2013. Embora a pandemia da Covid-19 tenha alterado as estatísticas, as cerimônias matrimoniais voltaram a ser tendência. A gente tem observado a mudança e a saída dos casais das igrejas para fazerem em espaços de eventos. Por quê? Primeiro que a gente tem casais interreligiosos. A outra é que os casamentos homoafetivos não podem, por questões religiosas, acontecer em diversas igrejas. Então os casais acabam também optando por um espaço de eventos. Mas, tanto se tratando de união ou de separação, este psicólogo faz uma alerta. As pessoas precisam recorrer à ajuda sempre que for necessário e, acima de tudo, compreender que o relacionamento vai além da química, do amor, do sentimento que une o casal. Tem um bom diálogo, uma boa comunicação e um bom método para resolver os conflitos que são inerentes aos relacionamentos. Transcrição e Legendas Pedro Negri